A segurança da informação ganhou um papel relevante no processo de transformação digital das empresas? Sim, e ficou claro aqui pelos debates. Obviamente, cada instituição colocou o que está fazendo, não só em cibersegurança, mas você viu que há um papel duplo, porque eles têm duas missões. Eles têm a missão da transformação digital, que significa dar maior transparência, dar acesso, dar acesso por multicanais, mas ao mesmo tempo, ou seja, à medida que você abre, que você aumenta a transparência, aí é que a cibersegurança ganha um papel primordial. Então, o que se notou aqui pelos debates é que todos eles têm iniciativas, ou seja, todos estão preocupados, isso está na agenda do dia, estão trabalhando, buscando soluções, buscando formas de fazer um compliance que garanta que os riscos são os menores possíveis, mas ao mesmo tempo ter o desafio dos gestores de governo e das empresas dizendo que eles têm que fazer transformação digital. Particularmente, foi importante os comentários dos representantes do Ministério da Economia, porque eles deram, ou seja, as empresas dizendo que sim, estou fazendo, estou fazendo, mas eles deram um raio-x bastante amplo do governo. E o que esse raio-x mostra? Que o caminho a ser percorrido é enorme, apenas 40% do governo é digital, e as iniciativas vão nesse sentido. Como é que eu digitalizo os outros 60% do governo que precisam ainda, como foi falado aqui, que a pessoa vai e coloque a barriga num balcão para conseguir ser atendido, mas sem descuidar da segurança, porque uma abertura na segurança pode ser uma tragédia de proporções nacionais. Então, acho que o evento foi extremamente positivo, até para o nosso, como Unisys, como da OMC, ter uma visão desse mercado. E aquilo que eu comentei no fechamento, quer dizer, acho que temos uma identidade comum da preocupação com a segurança, e o que a gente gostaria é de trabalhar em conjunto, porque acho que temos muita coisa em que podemos colaborar como instituições para que os objetivos sejam atingidos, que é maior transferência, maior acesso, mas sem comprometimento de riscos. Com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, muita coisa vai acontecer ainda? Muita coisa, muita coisa. Eu, por exemplo, achei que a lei, eu sabia que estava sancionada, que ela entrava em vigor, mas não tinha conhecimento da questão que precisa ser definida a entidade autorizadora e que vai fiscalizar se essa lei está sendo bem aplicada ou não. Então, eu vejo que todos fizeram o reconhecimento, sim, a lei estamos trabalhando, mas acho que ainda nós só vamos saber da real dificuldade da sua implementação e do compliance com essa lei no momento em que ela estiver sendo implantada. Quer dizer, quando os procedimentos forem para valer, a autoridade fiscalizadora colocada, aí nós vamos ter uma real dimensão do quanto essa lei vai ser implementada no momento. Vai ser um aprendizado no começo, mas acho que ela, como foi comentado aqui por colegas na mesa, foi a melhor lei que podia ter sido selecionada, aproveitando a experiência da Europa, ou seja, ela é uma lei bastante adequada e que já tem uma experiência anterior de implementação, acho que vai dar certo. Mas vai requerer, sim, um esforço de adequação. Então, até 2020, muita coisa ainda vai ser falada sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.